Olá, boa tarde. Agora são 3 horas e 41 minutos. O giro está no ar. Confira comigo as notícias que separamos para você. A vacinação contra HPV começa nesta terça-feira. Neste ano, a campanha será ampliada para meninas de 9 a 11 anos, além de mulheres de 14 a 26 anos portadoras de HIV e AIDS. A meta é que 80% desse público seja imunizado. As meninas de 11 e 14 anos que ainda não receberam a primeira dose também serão vacinadas. Para as garotas que só receberam a primeira dose, a recomendação é que retornem à unidade de saúde para receber a segunda e dar continuidade ao esquema vacinal. O Tribunal Regional do Trabalho iniciou hoje a divulgação da Semana de Conciliação Trabalhista. Daniela Vieira trouxe mais detalhes. Inicia no dia 16 de março a Semana de Conciliação Trabalhista. E como forma de preparação e divulgação das audiências, o Tribunal Regional do Trabalho vai realizar uma semana de orientação para empregadores e trabalhadores que têm interesse em fazer acordo judicial. Para conversar sobre o assunto, vamos falar com a doutora Vilmeia Benevides, que é responsável pela conciliação de segundo grau. Doutora, como é que funciona a Semana da Conciliação Trabalhista? Na verdade, a conciliação é uma prática perene na Justiça do Trabalho. Nós somos vocacionados para conciliar. O que os tribunais têm feito agora para fomentar a cultura da conciliação é fazer essas semanas de conciliação e que a gente faz uma divulgação ampla na imprensa e comunica aos advogados em audiências para poder dar a informação que naquele momento, naquele período específico, o Tribunal vai disponibilizar os meios para quem tem interesse faça a conciliação. Essas semanas da conciliação, com essa divulgação, têm gerado um interesse muito grande nos jurisdicionados. Então, o número de inscrição aumenta a cada ano. Teremos três postos de divulgação no metrô, na estação central, em Contagem e em Betim. Mas eu ressalto, porque isso é importante, que a parte pode fazer ou direcionando a vara ou pelo link do tribunal, que eu acho que é o mais fácil. Então, muito obrigada, doutora. Daniele Vieira, para o Giro. E a partir de hoje, a conta de luz vai ter um aumento de quase 29% na região sudeste. O acréscimo em Minas Gerais está entre os três mais altos do país. O valor arrecadado vai cobrir os custos com a compra de energia da usina de Itaipu, além de financiar o programa Luz para Todos. Essa edição do Giro fica por aqui. Continue ligada na nossa programação e entre em contatos pelas redes sociais. Daqui a pouco nós voltamos com as mais notícias. Até a próxima. Tchau!